Mundo doce, tá faltando força pra te segurar Eu abri minha guarda e alguém já te aguarda pra te abraçar Eu só quero saber se esse alguém vai fazer do meu jeito Vai, que esse mundo lá fora vai ser tua escola, vai te ensinar Você tá indo embora e tua volta chora pra ficar Pra nunca me deixar e nem cicatrizar no meu peito Quando você quiser voltar, vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa cama ainda molhada da última noite de amor E o nosso travesseiro ainda mais tá cheirando a você e eu Quando você quiser voltar, vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa cama ainda molhada da última noite de amor E o nosso travesseiro ainda mais tá cheirando a você e eu Quando você quiser voltar, vai Quando você quiser voltar, vai Vai, mesmo que o mundo torça, tá faltando força pra te segurar Eu abri minha guarda e alguém já te aguarda pra te abraçar Eu só quero saber se esse alguém vai fazer do meu jeito Vai, que esse mundo lá fora vai ser tua escola, vai te ensinar Você tá indo embora e tua volta chora pra ficar Pra nunca me deixar e nem cicatrizar no meu peito Quando você quiser voltar, vai Quando você quiser voltar, vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa cama ainda molhada da última noite de amor E o nosso travesseiro ainda mais tá cheirando a você e eu Quando você quiser voltar, vai Quando você quiser voltar, vai Quando você quiser voltar, vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa cama ainda molhada da última noite de amor E o nosso travesseiro ainda mais tá cheirando a você e eu Quando você quiser voltar Você vai voltar, vai encontrar a porta aberta, meu amor Vou voltar Sempre é livre de recomeçar, né? Trave Por mais histórias de amor assim